Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou vendo mais um vídeo do Roblox Aqui vamos ver o jogo de Fortnite Acho que nunca desjogou este jogo Mas vamos jogar agora Vamos lá Mas quando o jogo está entrando Deixar o like e se inscreva no canal Onde o dedo do zinho E só vamos lá jogar este jogo Pronto Aqui a gente está jogando Pronto Aqui a gente está jogando Pronto A gente está aqui do jogo É muito distinto mais É muito distinto É um jogo mais legal A gente tem que criar um jogo A gente tem que criar um bar A gente tem que criar um bar Qualquer pessoa está no barco Mas tem que criar um barco A gente tem que criar um barco A gente tem que criar um barco A gente não tem que criar um barco Mas não é este desafio de barco Não é isto É de um barco A gente tem que criar um barco A gente tem que criar um barco A gente tem que criar um barco Agora só em que a gente quer ver barco A gente tem vontade de botar a casa A gente pode passar tipo de trem, tipo de carro, tipo de tudo Mas não é aqui A gente vai ter barco A gente vai escrever barco E do bem praia Praia não É aqui, isso aqui Não, é aqui praia não Deixa eu ver aqui tudo Ah não, deixa eu ver aqui não Acho que vai tudo errado gente Eu vou escrever aqui barco Isso aqui Pronto Eu vou escrever aqui tudo Eu vou escrever aqui tudo No marco Se vocês são o Book Heavy mais gostadores De toda a sua vida Mas o Book Heavy Tão muitos gostadores de jogar Crafimap O Crafimap Tão aqui Vamos jogar o Crafimap Ele é muito mais gostador Sabe que eu nunca Eu não sou um adiante por mim não Eu vou Crafimap Eu vou Crafimap É coisa isso aqui mano O Crafimap É o mais legal Eu tô do Crafimap O Crafimap O Crafimap O Crafimap Tão muito sorrindo na nossa baixa A gente precisa que é a nossa baixa O Crafimap Eu não consigo meu amigo Tá jogando aqui de jogo chamado Pony Até ele não gosto muito do Crafimap Mas eu até cabe Crafimap Acabou o Crafimap Acabou o Crafimap É isso aqui Nós escolhemos o nosso poder A gente não sair隻항 O que é que eu queria jogar aqui? O capimap doido de títulos. Vai abrir o box, vai que não dá. Não dá. Pegar. O box não, o box não. Tentra o box não, eu não tô tendo. O meu, a gente tem um minuto. O meu, tem um minuto de capimap. Um minuto de capimap. O que é que eu fiz? meu irmão É bom que eu estou fazendo A gente é um zíline A gente tá querendo mais, gente a gente tá querendo mais Não, gente, não, gente Não, gente, não, gente Não, 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 não E brilho meu canal E jogando essa aqui é o Fácula, não é o Fácula. Eu já vi a vida ali. Ai, tem um bicono nesse cara que não tem... ... coisa que eu tenho aqui... Não, não foi isso! Sai! Sai! Você é bispo! Sai! Eu não quero que eu vou dar uma cobertura pra você, eu vou dar uma cara de uma game. Vocês vão ficar com Fácula, mas sei que parece quando as Dryas colocá-los uma coisa começaram a mandar fl Vadinha! Sejam bem amadestis de nawet lugar! Clio! Mais forte alemão! Não é! Maran! Arran e Jennifer! Meu deus, que o dedido, meu! Ouça essa aqui, porque é uma papalagem Que vai acontecer com o cap map Sabem que é o cap map mais legal, mano O que eu pedi também tem, mas aqui tem o Capimap Eu tô querendo criar o Capimap aqui, mano O Capimap é um boneco mais que já de dormir Ai Capimap, eu tô seu amigo, burro Então eu deixo eu morrer, sai Capimap Sai É, peraí, esse aqui não é o Capimap real Esse aqui é o Capimap Não erra, mano, eu vou matar ele, toma Eu vou esconder, mano, sai daqui, Capimap Sai daqui, Capimap de frente Sai, sai, cavalo feioso Sai, cavalo Sai, cavalo, Capimap Sai, cavalo, Capimap Sai Sai, cavalo, Capimap Sai, vou entrar em sua casa Vou entrar em sua casa, Capimap Eu não sei de entrar, porque eu não tô grande demais Eu tô tentando entrar, mano Eu quase sei, ele pegou uma patroneta do Capimap Mas do final do vídeo eu vou virar o Capimap do Book Heavy Eu gosto muito do Capimap, mano Eu gosto muito do Capimap, mano Eu gosto muito do Capimap, mano Queita ganha, mano, sai Eu tava acabando que abro o Universe Eu tô muitobek E muito louco de feito Vamos ver aquele acaso, mano Mas vou entrar Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí Ai, é bicho Que, mano? Tá pegando a todo mundo Ai, você não Eu tô naquele ali, é um papelagem Aí eu viro o CupMap Mas pode montar agora Eu viro o CupMap Você sabe que eu não sou Eu sou o CupMap Eu sou o CupMap Eu sou o CupMap Eu viro o CupMap Eu viro o CupMap Aqui especifico pe Vamos lá. 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 Fala que ela cata, ele é muito legal, ele é muito pro, ele é mais pro da minha sala. Ele conta a minha sala. Não, tá muito caro, não precisa ver. Eu não sou hacker, 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 gente, você tá me entrando? Gente, me escuta, eu não sou hacker, eu não sou hacker, eu vou falar uma vez. O robô que faz bonita, quer um robô que faz bonita, mas eu não vou, vou tirar todo o jogo, não, mano, para cara. O que é que é fácil? Ele é muito bravo, ele é muito bravo. Tanto vítulo para ele, mano. Tanto vítulo para ele matar, mano. Que isso? Fala, eu vi esse cara no começo, aquele cara, cara. Aquela casa mesmo. E o cara me ama, o bicho vai explorar, mano. Esses bichos estão descitando, subindo. Isso, isso, esse bicho, botou tudo. Não, oh, perdeu o carro, ai, sai daqui. Foi com um jovem bicho que me pegou, mano. Foi com um jovem bicho que me pegou, mano. Foi com um jovem bicho que me pegou, mano. Eu falo isso aqui não, mas a chave dele tá brilhada A minha não tá brilhada Ah, tá aqui Eu falei, eu tô rock Ah, eu vou abrir esse que nem tá Esse que tá da Irlanda Ele tá falando que eu, eu, tô ser hacker Eu já me entendo Eu tô ser hacker Você é hacker? Mas eu não sou hacker Mano, aí ele não se inscreveu no meu canal, aí ele falou Tô ser hacker Ele me zoou mano, ele me zoou 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 Eu sou hacker Mas eu não sou hacker Eu sou hacker Ele me zoou Ele me zoou Eu sou hacker Ele me zoou eu preciso fugir aqui, eu fugi meu deus, eu fiquei muito irritado eu fiquei muito irritado eu tentei que isso mano, eu estou muito irritado eu fiquei muito irritado eu fiquei muito irritado eu não tenho bicho eu fiquei muito irritado eu estou irritado eu estou irritado eu estou irritado ele tá gostando mesmo, ele tá gostando mesmo então ele tá editando as pessoas é editando os vícios não, está editando os vícios não, não tá editando a pessoa não! Eu vou estar entrando um bicho É o que é mais caro Aquele que é primeiro que foi São dois bicho não Ele está irritado Ele está irritado Ele está irritado Vai daqui Pinhão Aqui Pinhão Meu Deus Acabou o tempo Acabou Tem que ser essa aqui não Eu quero a pinheta Está quase um pouquinho Mas eu estou querendo a pinheta Eu quero a pinheta Esse aqui não é Eu quero a primeira é pegar a pinheta Sai daqui Eu não tenho neném Minha base Sai, cara Sai, bicho Sai, cara Sai, bicho Sai, tá desmatando Tá quase matando Ele é muito pro Contratei, mano Contratei Ele tá quase matando Ele não Não, ele botou pro Ele é muito pro, mano Ele é muito pro Eu tenho que sair daqui, mano Ele sai daqui Ele tá militando Ele tá matando Eu fui fora do mapa Chega Eu fui fora do mapa Eu tenho que botar aqui, mano Não sabe isso, mano Ele tá militando Não Ufa Ufa Não dá pra matar esse jogo, mano Aí, assim Assim Vai matar Mataram Sai daqui Sai, bicho Bota aqui Bota aqui, mano Bota aqui, mano Ele não desce, mano Que isso Eu vou mais Mais cara De vida Ninguém vai saber Ai, que esse bicho É Mano, é aquele bicho De novo É aquele bicho Mais tentador Sai, bicho Sai Sai daqui Sai, sai Sai Depois de, mano Ai, eu quero a cara Ai, eu quero a cara Deixa eu botar a cabeça Duda Ai, eu quero a cara Ai, eu quero a cara Chega Que cara Chata Demais Os caras sacos demais, os caras muito sacos demais. Mano, ele desfechou a casa, eu seguido da dona, tem que é vivo. O dono do jogo vai banir, o dono do jogo vai banir. O dono do jogo vai banir, o dono do jogo vai banir. Vai banir, tem que ter notificado, tem que ter banho. Tem que ter banho. Esse gás de novo não hein, eu tava acabando o que ia. Para aí, quem mata o bicho, sai. Sai bicho, sai bicho. Sai bicho, você tá prendendo. O bicho é muito chato mano. O bicho é o tema acaba mano, o bicho é o tema acaba. E aí euTeio o do 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 pods o do do vai banal Tchau. Tchau. Ai, o gafinho vai pintar. Ai, o que? Olha o outro cão. Olha, oi pai. Tudo bem, pai? Tudo bem? Tudo bem, pai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, pai? Tudo bem? Ai, pai! Vai bater, pai! Eu sou o seu filho. Eu não sou, mano. Sai! Sai! Sai, pai! Sai Pai, mata! Sai Pai, não quero sair! Sai Pai! Sai Pai! Sai Pai! Sai Pai! Que eu não vou pra pata! Sai Pai, quem mata? Ufa! Puta-te! Eu decidi botar eu, mano! Por que? Aquele bicho não eu, pai! Desse cara, mano! O cara não! Eu quero filmer, mano! Eu quero filmer porque tem filho, mano! Esse bicho piscava, esse bicho! Meu amigo! Eu quero filmer errado! Aí tu não pegou ele, mano! Pra saber que ele foi mal! Eu vou ler o injected, mano! Eu tenho filmer,mutando! Aqui tá eu faço! Isso é! Aí tu alguma 고cha que perdeu o cesses de nosso redor perdeu e inertia? Eu não estou ganhando um milhão de milhão de milhão Eu não estou ganhando um milhão de milhão de milhão Eu não estou ganhando um milhão de milhão de milhão Eu não estou ganhando um milhão de 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 mil Tchau. 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 Eu pedi o CaffeMap aqui do BookRub. Se eu gosto do CaffeMap, eu quero ser comunitário. Eu vou lhe dar milhões de oracinhos e milhões de CaffeMap. Essa foi ser muito legal. Então, eu vou ligar a relação das pessoas que tem o CaffeMap. O CaffeMap, mas nós não esquecemos o nome. Nós esquecemos o nome. Eu esqueci aqui uma coisa... Eu escrevi aqui umas coisas. Aplausos Aplausos